Este morador presenciou o último acidente envolvendo uma aeronave em Teresina, que causou comoção em todo o estado e teve como consequência a morte de três jovens. Assustado, ele teme uma tragédia maior e registra um outro fato que poderia ter causado um acidente de grandes proporções. Está com uns três anos atrás, um avião da TAM adentrou o solo piauiense, era mais ou menos duas horas da manhã, e ele começou a apresentar problema, começou a descer, descer perdendo peso e entrou em contrato com a torre. E aí o pessoal da torre disse, olha, segura, segura até chegar. Quando ele chegou bem aqui pelo troca-troca, ele disse que não tinha mais condição. Quando ele chegou na cabeça da pista, que ele bateu aí, sacou a peça fora, que ela foi cair lá do outro lado. 134 pessoas com o peso que vem dentro, caem-se em cima de uma casa dessas. Podia ser no Carnac, podia ser lá no Iate Clube, podia ser na cabeira da pista. Este outro morador aponta outro problema para justificar a polêmica em torno do projeto original e a proposta da nova gestão em relação ao aeroporto Petrone Portela. Se tirar os moradores, que o morador é quem dá proteção para o próprio aeroporto, vão passar um muro, vai ter muito, muito assaltante. É roubando, entrando nas boeiras e saindo lá no Parque Alvorada, vai ficar muito deserto. A Associação de Moradores do Bairro e a Comissão, que é contra a reforma e ampliação do aeroporto de Terezina, argumenta ainda sobre o número de casas desapropriadas. O projeto fala em 130. As duas entidades rebatem. O número seria de 503 desapropriações. A Justiça Federal deu um prazo para que a Infraero apresente estudo preliminar e levantamento de viabilidade técnica e econômica, que subsidiaram a proposta de reforma e ampliação do aeroporto, e marcou para o dia 14 de fevereiro a audiência com a Prefeitura para apresentação de dados do projeto, que inclui proposta de remanejamento das famílias ou indenizações. Nós temos aqui uma situação muito difícil aqui no bairro aeroporto, desde quando começou esse decreto de desapropriação, que as pessoas que são velhas, porque eles moram as pessoas mais antigas, são pessoas de 70 anos, de 80 anos, que criaram seus filhos, não é isso? E essas pessoas, quando as pessoas vão ficando velhas, aparece todo tipo de doença. Os principais, pressão alta, diabetes, problemas cardiológicos, não é? Olha, com essa brincadeira, todos nós sabemos que já foi a óbito seis pessoas idosas nessa situação. E nós temos uma filha de gente doente que pode, a qualquer momento, entrar em óbito devido à pressão psicológica, não é? Essa tortura mental que estão fazendo. E nós temos uma filha de gente doente que pode, a qualquer momento, entrar em óbito devido à pressão psicológica.